O município de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, é a maior produtor de vieiras do Brasil. Uma especiaria servida a apreciadores e que custa muito caro, mas que pode ser comprada no litoral por um preço mais em conta. Um maricultor de Angra vai ensinar a escolher os frutos do mar e também como prepará-los. Vamos lá? A água é transparente. A localização privilegiada na costeira ajuda muito. Estamos na propriedade do Seu Valdemar. A Fazenda Marinha, que podemos ver daqui, é fruto de um trabalho que começou há 13 anos. No início era o espinhel, hoje são oito. Mas não é só por ser maricultor que ele entende do assunto. Ele também foi dono de restaurante por muitos anos. Sabe como os frutos do mar são saborosos e como dão charme a qualquer receita. O processo para a preparação começa com a retirada deles do mar. Tem que ser frescos. Aos poucos, com uma faca, eles vão retirando as impurezas. Esse mexilhão aqui já está com um ano de cultivo. Então, quando nós vamos entregar para o cliente, nós temos que fazer uma limpeza, porque ele vem com umas incrustações. Então, ele vem com craque, vem com limo. Então, nós fizemos uma limpeza e depois dessa limpeza, nós pesamos e entregamos para o cliente já em ponto de ir para a panela. Esse aqui já está limpo. Quando você for comprar mexilhão, que estiver aberto, descarta. Descarta. Descarta porque pode prejudicar a saúde. Ele tem que estar fechadinho. Ele tem que estar sempre fechadinho. Agora, o interessante aqui é que, no caso das vieiras, tem que tomar cuidado com a mão, né? É. De vez em quando, ela dá um susto. A gente dá uma bobeirinha, bota o dedo na boca e ela aperta. Não é que morde, mas dá um susto. Esses produtos são muito reconhecidos na alta gastronomia. Muitas vezes, quem tem por perto, como é o nosso caso, pode até não saber como preparar. Por isso que agora a gente vem para a parte mais saborosa. É ensinar como fazer alguns pratos com vieiras e mexilhões. O melhor é que vamos continuar nesse cenário deslumbrante, de frente para a Ilha Grande. Vamos usar um fogão a lenha para preparar os nossos pratos. Primeiro, é preciso ferver tanto os mexilhões como as vieiras. Ele coloca manjericão, mas pode ser também salsa. Depois de 20 a 30 minutos, pode tirar do fogo. Eles vão abrir naturalmente. E aí é preciso limpar. Essa parte aqui é uma parte dura. Então, se você não tirar, a pessoa despercebida em gulir isso aqui, vai até se engasgar, entendeu? Então, é muito importante você puxar isso aqui, ó. Aqui, a parte mais dura. É o biço. Você está vendo essa pinta preta aqui? Isso aqui é a fez da coquilha. Então, nós temos que tirar a fez da coquilha. Porque com a faca, vamos dar um corte aqui, tá? Isso aqui é uma rendinha, tá? Tipo uma renda, chama-se gôndola. Essa aqui é a parte mais dura do coquilha. Então, eu aproveito essa gôndola aqui para me fazer a coquilha gratinada, tá? Porque é a parte mais dura, tá? Então, tem pessoas que não gostam de comer porque ela é rígida, tá? Então, tem que separar. Eles podem ser consumidos assim, puros, no bafo, apenas com o limão para acompanhar. Ou, no caso da vieira, depois de cortada bem fininha e misturada ao purê, ser gratinada com queijo. Mas não para por aí. É possível criar muitas receitas. O mexilão pode fazer com macarrão, pode fazer com arroz, pode fazer vinagrete. Várias maneiras, porque é só você inventar o teu prato. A coquilha pode fazer com alcaparra, novinho. Se você ficou curioso quanto ao preço, segundo a Secretaria de Pesca, a média é de R$ 35,00 a dúzia para os coquilhas ou vieiras e R$ 7,00 o quilo para os mexilhões. Ah, é claro, não podemos ir embora sem experimentar. Mesmo puro, é uma delícia. Com o purê de batata, então, não dá vontade de parar de comer. Música Obrigado.